Estamos aqui na região central de Rolim de Moura, onde acabou de acontecer um acidente automobilístico. Aqui é a rua Capibaribe, com a avenida 25 de Agosto. A gente percebe ali, existe uma motocicleta, inclusive já está sendo periciada, o pessoal da perícia já está no local. Polícia Militar aqui também, inclusive fazendo o trabalho deles para ajustar a questão do trânsito. Hoje, 7 de setembro, é feriado, mas infelizmente ainda acontecem esses desajustes no trânsito. O condutor do veículo, que de acordo com informações, ele teria atravessado aqui a preferencial, que é a avenida 25 de Agosto, e colidiu com a motocicleta que vinha descendo a 25 de Agosto. Colidiu, o motociclista caiu aqui ao solo e ele foi socorrido até a UPA. Não estava em estado grave, mas estava sentindo algumas dores e aí, por medida de precaução, acabou sendo levado, socorrido até a unidade de pronto atendimento aqui de Rolim de Moura. Até então, infelizmente, mais um acidente envolvendo motocicleta. Pelo menos 70% dos acidentes em geral envolvem motocicletas. Então, tomar muito cuidado, mesmo no feriado, há o risco de acidentes nas avenidas. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o Jornalismo da SIC TV.